Música Chegamos! Estamos começando mais um programa da comunidade Bom dia pra você que tem do outro lado Esse é o agora, nessa terça-feira Linda pra você que tem do outro lado Muito obrigada pela audiência Os nossos telefones já estão ligadinhos com você Quem tá no telefone hoje, Ivan? Quem tá no telefone? É você que tá no telefone hoje, Ivan? É o Ivan Nascimento Então ele atende, como é que tu atende mesmo, Ivan? Agora, bom dia Programa agora, bom dia Então ouvi uma voz grave, tipo assim Programa agora, bom dia Do outro lado é o Ivan Nascimento, aquele neurônio que eu tenho aqui na minha cabeça Que de vez em quando me dá umas piscicas, olha Show de bola Priscila tá lá dentro também, Cristiano Loureiro Nosso querido Ricardo Tui O Jazz É sempre Ah, é para com isso Só de vez em quando Um grande beijo pra você da Zona Leste Norte, Sul, Centro Sul, Centro Oeste Zona Oeste Estamos começando mais um programa da comunidade Você do outro lado pode participar Ligando pra gente pro 3307-3951-3307-3952 E claro, nosso WhatsApp 99153-7959 Eu já estou aqui em minhas mãos Estou aqui nas minhas mãos Nosso agora Olha só, você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente tem duas notícias que eu gostaria aqui de ressaltar No nosso agora Que está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade E só o que interessa Primeiro A notícia lá das três irmãs Que nós demos ontem Que morreram afogadas em Tefé Foi realmente Confirmado, né? Que realmente as três irmãs morreram afogadas E aí a gente estava trazendo pra você aí A situação De que como que as três Estavam onde? Indo à noite Indo nadar E os pais explicaram Que elas estavam indo à casa de um tio E no meio do caminho Elas resolveriam E elas estavam indo à casa desse tio de canoa E no meio do caminho Elas resolveram nadar E aconteceu que uma não sabia nadar As duas ficaram na canoa Ela tentou voltar pra canoa Não conseguiu Se afogou E as duas pularam no rio Pra tentar salvar a irmã E acabou que as três morreram Infelizmente, né? E a gente destaca essa notícia E mais ainda Olha só Garçom Tenta vender um videogame Pela OLX E é morto Veja só essa notícia Que a gente traz pra você Inclusive é uma notícia Que me causa preocupação Porque eu e meu marido Também vendemos coisas ali Pela OLX Quem não vende? Quem nunca noticiou ali na OLX Alguma coisa? E aí infelizmente O garçom foi tentar vender O videogame E quando chegou lá na Noel Núteus Acabou sendo alvejado Mataram o garçom E levaram o videogame Uma fatalidade Realmente um perigo Esse também é destaque Do nosso agora impresso Em mais de mil pontos De vendas espalhados Por toda a cidade Só o que interessa Por 50 centavos Mas você não conseguiu Parar lá no ponto de vendas Não conseguiu parar lá no terminal Tá com seu smartphone aí Nas mãos Tá com seu tablet Tem aquele pacote De dados básicos Se você quer ficar muito bem informado E você quer ficar muito bem informado Acesse o portal Tá aqui o nosso portal em tempo Que traz ali Esse é o garçom Que acabou sendo morto Ele ainda chegou a ser atendido Mas morreu no hospital Traz as versões digitais Do nosso Amazonas em tempo E do nosso agora impresso E traz pra você também Os blogs Que são parceiros Do nosso portal em tempo Que tá aí do lado direito Você tá vendo aí O ponteirinho A ponteira do mouse aí Que é o Ivan Que tá lá no comando do portal E a gente destaca aí Todos esses blogs aí Parceiros Você também fica por dentro Do que aconteceu Aqui no nosso jornal em tempo No agora Nos boletins da manhã E da noite Tudo que tá sendo veiculado Aqui na nossa TV em tempo Você fica bem informado Esse aí foi o agora de ontem Olha aí Você que acompanhou o agora de ontem Tá aí E aí você fica muito bem informado Não conseguiu ver uma matéria Quer rever alguma matéria Pode acessar lá No nosso portal O nosso portal em tempo Já foi auditado É um site auditado Pelo Instituto de Verificação Da Comunicação E conta com 200 mil usuários Minha gente Tem noção Do que são 200 mil usuários Pessoas que rotineiramente Vão lá no site Sempre navegam pelo portal em tempo Dão uma olhadinha lá nos blogs parceiros Dão uma olhadinha lá na rádio web Sempre tá lá no portal navegando E sabendo quais são as últimas notícias Que estão ali no nosso portal Sempre muito bem alimentado Informado Por uma equipe Competentíssima Competentíssima E que sempre tá ali Atualizando as informações Pra você ficar muito bem informado 200 mil usuários Todos os dias Fora aquelas pessoas Que estão sempre lá Dando uma olhadinha Lá no portal Não vem todo dia Mas estão sempre navegando lá Pra ficar muito bem informado Esse é o nosso portal em tempo Com você A cada minuto A cada segundo Sempre atualizado Pra você ficar informado Indo pro trabalho Indo pra escola Indo pra onde você quiser Mas sempre dando acesso lá Pra você ficar muito bem informado Esse é o nosso portal Que você também pode acessar Do seu telefone E do seu smartphone Do seu tablet Tudo que você tem ali De pacote de dados Você fica muito bem informado Com o portal Olha só Você que tá aí do outro lado Pode participar conosco Do programa da comunidade São 11 horas e um minutinho Você tá se perguntando O que foi que a gente preparou Hoje pra você A gente vai dizer agora A gente preparou a denúncia Da comunidade Moradores da zona norte De Manaus Reclamam da falta De infraestrutura Das ruas Ontem nós trouxemos Denúncia de moradores Também E a gente vai trazer hoje Pra você Que há pelo menos 5 anos Esses moradores Lá da zona norte Não veem nenhuma obra De manutenção na rua Olha só E uma boa notícia O governo anunciou O repasse de 155 milhões A prefeitura Para obras de infraestrutura Sabe quando a gente reclama aqui Sobre essa questão Da falta de manutenção Nessas obras Falta de asfalto Sargento Saneamento Mas tudo isso Pois é O governo tá repassando 155 milhões Pra poder trazer aí Para a prefeitura Essa oportunidade De fazer essas obras De manutenção E dar asfalto Que é assalto também A dignidade A gente vai trazer notícias De Parintins Vai trazer notícias Da capital E do interior Lá da ilha Tadeu de Souza Vai mostrar pra gente O ritual da tucandeira Da tribo Saterê Maué Vai trazer em primeira mão Pra gente Que tá aqui acompanhando O programa da comunidade Você que tá aí do outro lado E que não perde um agora Atenção Parintins Um grande abraço pra vocês Um grande beijo pra vocês E logo depois do nosso agora Aqui tem agora Parintins Fica ligado Trazemos também notícias Pra você que tá aí do outro lado De Presidente Figueiredo Vamos falar sobre a estiagem Que está castigando Os moradores da área rural Atrapalha os alunos Que ainda não terminaram O ano letivo de 2015 Olha só a trabalheira Que tá lá em Presidente Figueiredo E mais A Corredeira do Urubuí Não é mais a mesma A gente vai trazer informações Pra você que tá aí do outro lado São 11 horas e 13 minutinhos Você que tá acompanhando a gente Pode ligar Pode participar Pelos nossos telefones Pelo nosso WhatsApp Fique ligado E se ligue com a gente Porque o Agora Desta terça-feira Já começou A CIDADE NO BRASIL